A Legião da Boa Vontade atende famílias de várias comunidades da capital. São 70 anos de fundação em todo o país e só em São Luís são 38 anos de trabalho. O Cristiano Ronaldo faz parte do projeto. O garoto que tem nome de jogador até bate uma bola, mas o que ele gosta mesmo é da música. E na LBV ele recebe todo o incentivo para seguir a vocação e também nos estudos. Hoje foi a vez de ganhar um novo kit escolar. O que eu mais gosto da LBV é a informática, as rodas de conversa e as brincadeiras. Além das crianças, jovens e adultos participam da instituição. A Legião da Boa Vontade atende famílias em situação de vulnerabilidade e tem um forte trabalho nas comunidades. A gente recebe e leva para quem precisa. Então, esse trabalho todo ao longo desses 70 anos só é possível porque a gente ganhou essa confiança das pessoas. E a gente recebe essa doação e leva para quem precisa. A sede da Legião da Boa Vontade fica na Vila Passos, região central de São Luís. A dona Amélia mora no bairro Janaína e apesar da distância participa há 10 anos do projeto e nem pensa em sair. É muito bacana, eu gosto da LBV porque ajuda a gente. A gente aprende muita coisa, trata a gente muito bem e no fim do ano a gente ganha uma cesta boa.